Crianças contam histórias Lucas foi ao porão para encontrar a cabana e o coção Ele queria acampar no sartinho da tia Lala Mas a mamãe avisou que o porão estava escuro O sapatinho secar tinha a lanterna e o sá Lucas ligou a lanterna, mas não queria funcionar Ele pediu para o seu pai e tudo resolveu Tocou a lâmpada e o escuro desapareceu Lucas se encontrou o que ele veio percolar Yippee!